Riffle de Airsoft QL-030S M4 Pistol da HTA Esse monstrinho aqui bem diferente, caixa azul clássica da HTA Ele vem com um packzinho para colocar a bateria Não tem estoque mesmo, é curtinho assim Usar ele em metal, encaixa, vamos ver aqui, tem que abrir aqui o pack e jogar o fio para dentro A gente tira aqui, joga a fiação para dentro Ah, para colocar a bateria, como é que faz? A gente abre o pack no meio, tira esses parafusos aqui Aí o pack sai, essa frente sai, coloca a bateria e o plug aqui Ah, mas é muito trabalho, só deixar sair aqui a branquinha que carrega, que nem eu faço na minha M249 E na minha MP5 eu também ia fazer isso Deixava para fora, só plugava o carregadorzinho branquinho ali para carregar Ou não? Não, acho que não, peraí, como é que eu vou? Como é que eu vou? Sai aqui a bateria Ah, e saía para cá eu só plugava aqui Toque Então saía aqui, o cabinho da bateria vai sair aqui Você pluga, quando quiser despluga e carrega a sua bateria sem modificar Tá, é bem simples aí, tem quem não joga com um pack aí Geralmente o pessoal usa para, quando a bateria é ruim de colocar na frente O pessoal põe um um pack para deixar mais prático para colocar a bateria Aí usa aquelas baterias, a bateria quadrada Joias, coloca na tela aí para eles a bateria quadradinha de um pack que serve aqui A bateria um pack, só colocar no site lá vocês vão ver Colocou, tal, fechou aqui, prendeu Deixa eu colocar aqui Vou prender aqui para vocês também Coloco aqui Aí eu precisaria de uma fenda Para girar aqui Tem uma gandes aqui para fazer, uma régua, alguma coisa Vamos ver se eu acho uma régua aqui Aqui uma régua Agora eu quebro a régua para girar aqui Não deu certo Deu certo Só prende um pouquinho, vai Só para mostrar para o pessoal a gandes Gandes Travou ou não? Travou não Estou zoando a régua Diga, a sua régua foi para o pau Estou vendo Usamos outra ponta da régua, que aí deve estar melhor Ah, parou, parou Parou aqui, cachorramente, mas parou Então pega uma chave de fenda Gira aqui, vai ficar travadinha Mas ela ficaria assim Nessa forma A gravação a laser da HTA aqui Essa aqui é uma É em polímero, tá? Então aqui é corpo em polímero Porra Essa parte aqui do supressor Ela é em metal E essa parte do handguard Que também Ela é em metal Nossa, o mini riso aqui Mini riso, quantas polegadas aqui deve ter? Umas duas polegadas Não, não, duas não Tem um pouquinho mais Umas quatro polegadas tem aqui Vamos ver se está Vamos ver o que se fala aqui Se não falar, vou medir e vou colocar Mas é em torno de quatro polegadas Quatro polegadas mesmo É 2.54 cada polegada Tem uma régua no jeito aqui Vamos lá Temos quatro polegadas Um pouquinho menos de quatro Porra aqui, ó Tem nove centímetros quase aqui o ris Esse Flash Rider aqui Sai, tá? Vou tirar aqui para vocês Nossa, é que dá para deixar ela menor ainda? Dá para deixar ela menor ainda Cano de inox Então se você quiser deixar ela um pouquinho É pouquinha coisa, hein? Um pouquinho coisa menor Dá para deixar também Então esse aqui é o Super Flash Rider Mas eu acho que tira a característica dela, né? Vamos deixar aí Flash Rider é aquele que faz barulho? Não, não é o porquinho não Porque o cano vem aqui, ó Ou faz? Vamos testar lá no estande Parece que é, hein? Estou achando que ele faz sim Parece que ele abre O cônico, né? Não é meio cônico? É Então a gente testa lá e vamos ver se vai fazer um barulhinho Então aqui Hop-up Estão vendo junto, hein, pessoal? O Z-View aqui a gente vê junto Aqui o hop-up Estiro Pro-Win, né? É... Janelinha de metal Metal Corpo em polímero Zarelho Alça e massa de mira rebatível Você não vai usar isso aqui Para ficar assim, né? Não tem nada a ver Você dá no rumo Ótima arma para backup Olha, levinha Consigo Mexer a mão tranquilamente Você pega uma arma pesada Você não consegue ficar fazendo isso aqui Mas eu acho que é isso aí Gearbox B2 Cano de inox Nossa, deve ser minúsculo o cano aqui 160mm ou 16cm Aqui, ó Mais ou menos isso aqui o cano Isso aí mesmo Está lá na porta, na ponta Mais ou menos 16cm de cano Cano pequeno é o CQB, pessoal O backup é o CQB Aqui o manualzinho de instrução O high cap Se quiser trocar por um mid cap Aqui é gatilho eletrônico, né? Vamos frisar Gatilho eletrônico Ah, não gosto de gatilho eletrônico Não quer tirar? Entra em contato com a gente A gente tira o gatilho eletrônico para vocês Mid cap Ah, não gosto de mid cap Não gosto de high cap Troca mid cap por high cap High cap por mid cap Se a gente estiver aqui no estoque Não tem problema nenhum A gente troca por vocês Para qualquer arma aí De Airsoft, tá? Bom, então vamos agora para Vou falar aqui as configurações do site Manualzinho da HTA Que eu fiz Bem básico, pessoal Fiz um negócio bem básico aqui Você escaneia o QR Code aqui E vai bem básico Algumas instruções iniciais aí Para quem não conhece a Airsoft Para manusear a arma aí Uma coisinha bem básica aí E rápida Porque também Se você faz um vídeo de 30 minutos Ninguém vê Raramente Tem que ser muito interessado aí Para ver O detalhe é assim que isso aqui É Esse aqui a gente tenta detalhar ao máximo Vamos mostrar as peças internas para vocês já já A gente tenta ser rápido Mas às vezes enrola um pouco Fabricante HTA modelo Pelo QL030S Hoppe padrão rotativo Tipo 1 Que nem mostrei Gearbox em metal Versão 2 Com 6 buchas de 8mm Cabeça, pistão e cabeça de cilindro em polímero Nuzão em plástico Guia de mola Rolamentado em metal Pistão com dentes em aço Motor standard 18K Cilindro tipo 1 Sistema de troca rápida de mola Câmbio de precisão 6.02 Em inox de fábrica Lembrando que o inox é um material melhor que o latão Por questões de polimento e durabilidade Cactilho eletrônico FPS 380 Poxa, quero ver dar essa paulada com esse caninho Acho que a gente vai ter que corrigir aqui Comprimento 380mm Peso de 1.780 Pesadinha, hein? Pesadinha 1.780 Miras fantásticas traseiras em polímero Corpo em fibra de nylon 30% Acompanha o One Pack Mostrei para vocês Magazine High Cap Handguard em metal Feito em CNC RIS 3.5 polegadas Quase, Gui Quase Não é 4 Nem 3 São 3.5 Frasheira em metal Trilho 20mm Acompanha a varieta de limpeza Desentupimento Não acompanha bateria e carregador Bora lá com o Silmar Então mostrar as peças internas Depois a gente vai dar uns tiros Olha o estande Bora lá Bom pessoal Estamos aqui novamente Com uma HTA Que é em polímero desmontada E praticamente uma Neptune A gente desmontou uma Full Metal Uma MK18 Full Metal Que vê a diferença E quase não tem nenhuma Muda A questão da bucha Que aqui ela é É bucha É bucha né Outra é rolamento A Full Metal então da HTA Ela é rolamento Aqui é bucha E essa aqui ganhou um spray De tinta preto A outra não tem O spray de tinta preto E o feio Silmar aqui Com essas ovelhinhas Na minha mão É o zareiro aqui É de plástico Não tem Não tem zareiro Desculpa Só acabamento Acabamentozinho É metal A de ferro Já tem o acabamento O zareiro Em metal mesmo Tá O cilindro Vai ser tipo 1 Tipo 0 Conforme o tamanho do cano Essa aqui tem um cano de 380 Mas aí varia com a arma Né Que é importante aqui Mesma coisa Cabeça de cilindro Em metal ABS E o Esqueci o nome Pistão 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 de aço Cabeça de pistão Em ABS E aqui também Em ABS Cabeça de cilindro Também ABS Cabeça de cilindro ABS Nasmo em ABS Gatilho eletrônico Engrenagem em metal E O diferencial então Da HTA É o cano de precisão Tira aqui pra vocês Tira É o cano inox Tá A gente não cansa de falar Que é melhor Do que o de latão Por conta aí Da Da Zinap Com o tempo E também O senhor falou Da questão do risco É mais difícil De riscar aí O cano inox Então ele tem Uma durabilidade Muito maior E ele é um cano 602 De precisão De fábrica E o hop-up Tipo Crytek Rotativo aí Que vem de fábrica Também Ele é Em plástico Tá bom pessoal É isso aí Mais uma consideração O senhor Não A diferença de uma Da outra É quase nada Vamos falar assim Internamente As duas são iguais Muda só o cilindro Que é tipo zero E esse daqui Por causa do tamanho Do cano Que é um cano de 380 E é de boa Não tem muita diferença Mas Fullmetal é outra ABS Vamos falar assim É isso aí Então bem semelhantes As duas As AXE da HTF Tanto a Fullmetal Quanto a de polímero Bom pessoal Tocamos o Fudevu Na mesa do Silmar Ele fica muito contente Quando a gente Mexe nas ferramentas dele Daqui a pouco Ele aparece aí Sorridente A gente realmente Costuma A pegar as ferramentas Dele aqui E não voltar Para o lugar certo Aí ele fica cabreiro Aí eu achei a chave Certo aqui Para a gente colocar Os Tirar os parafusinhos E colocar a bateria Para vocês Tá bom Então A gente vai Colocar a bateria aqui E já volta lá Para dar uns tiros Com vocês Bora lá Voltando então Aqui pessoal Abri Tirei isso aqui Três parafusinhos Chato pra caramba Para tirar aqui Tirei a bateria De ampere Que é esta aqui Eu vou colocar Para vocês verem É esta quadradinha Aqui Pegue uma 7.4 mesmo Então eu pego Jogue ela aqui dentro Vai sair O cabinho dela aqui E depois eu fecho Aqui Não vou fechar aqui Senão vai demorar muito O vídeo vai ficar muito longo Aí passei aqui o cabinho Da bateria A gente vai tirar com ela aqui Só para vocês terem uma ideia De como fazer Esta é uma 7.4 Está com 25% de carga Porque eu peguei de estoque Então ela vai dar uns tiros Mais devagar Mas com gatilho eletrônico Não tem erro Não é bem rápido Minitamia Dando um trabalhinho Para variar Não pode forçar Realmente O DIN e o XT A questão de plugar São mais fáceis Pode ver Ela não pode dar um rápido Que é uma 7.4 Que está aqui Se fosse uma 11 É o barulhinho Bem Barulhinho bem Fortinho Então A questão Que o Tem um Porquinho aqui no caso Vamos botar a bolinha Fazer a cronagem agora Lembrando que a bateria Também não influencia Na cronagem Que influencia na cronagem São a vedação E as peças internas Ali O Rai Kep Difícil da 380 Mas vamos ver Eu acho que vai dar uns 350 Primeiro disparo Está Apolado 355 Mano Forte Isso aqui Esse é o barulho 350 FPS Está um CQB Então Não precisa mais que isso Com 0,20 1.12 De joules Com 0,20 Vamos agora Dar uns tiros com ela Depois eu vou dar um full Então Essa aqui Você atira Meio que no rumo Barulhento E é preciso Nem fiz mira Foi meio que na reta Vergonha pequenininha Mas é brabo É o Rai Kep falhando Bom pessoal É isso aqui O ROF dela não está tão alto Por causa da bateria Mas Ele é bravo Fortinho Bem barulhenta Isso aqui então É a QR030S Da HTA Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tocam no sim Para receber as notificações Não está sempre falando Airsoft Esportivo E afins Beleza Paseada Fico por aqui então Até o nosso próximo vídeo